A CIDADE NO BRASIL Será que o vigia da frente morreu? Ótimo. Você entendeu como isso funciona. Não devia ter mandado seus homens me matarem. Olha, foi o Raymond, não eu. É que ele tem a cabeça muito quente e... Pelo menos ele tem a cabeça. Pelo menos ele tem a cabeça. Olá. Muito bem. Esta é a única sala que tem uma luz acesa. Se o senhor está tentando me fazer entrar no quarto, eu vou embora. Senhor Damian. O que está fazendo embaixo da sua mesa?